Nós sabíamos que o jogo ia ser mesmo assim. Sabíamos que tínhamos que assumir o jogo, o Câmara ia nos dar o jogo mesmo para assumir o jogo simplesmente a tentar o nosso erro, a defender muito bem, a defender muito bem um bloco muito baixo em que dificultou a tarefa dos nossos jogadores na finalização e foi um jogo muito complicado, mas nós tivemos paciência, tivemos sempre focados no que queríamos e acabou por ser justo. Acho que pelo que fizemos, pelo que lutamos, acho que foi um jogo, acho que a vitória nos assenta muito bem. Nem sempre foi bem jogado, da nossa parte, também porque houve momentos que às vezes precipitávamos um bocadinho, mas no global acho que fizemos um bom jogo, acho que a segunda parte foi melhor que a primeira, mas estamos todos os parabéns. Isto foi um jogo que provavelmente na próxima jornada vamos encontrar outro das mesmas características e também com um grau de dificuldade elevado. quanto tínhamos que atacar, só vamos esforçar as entradas, quanto tínhamos que esforçar as entradas e depois a experiência dos nossos jogadores também é fundamental. O Porto, no dia deste, também ganhou com quatro bolas paradas, ou três bolas paradas, portanto, em física. Faz parte do jogo, estivemos bem nas bolas paradas, relativamente bem, agora, sim, são lances que cada vez mais decidem jogos, temos de trabalhar ainda mais isso, mas concretizámos duas que nos deu a vitória. Sim, claro, é mais confortável trabalhar durante a semana, depois de uma vitória, do que trabalhar depois de uma derrota, isso é natural, mas o que é preciso, e eu realço isso, é capacidade para dar a volta, que é isso que nós conseguimos. Portanto, vamos tentar dar continuidade, agora vamos pensar no próximo jogo, no jogo da Taça Sérgio, em que queremos ganhar, tentar resolver já a eliminatória, e pronto, e dar sequência a mais uma vitória. Olha, sinceramente, dessa equipa austríaca, a única coisa que sei é que eles participam no campeonato de segunda divisão suíça, e sinceramente não consigo arranjar material para que possa fazer um estudo mais... Fazer um estudo. Exatamente, agora, uma coisa certa, sabemos que nós temos muito valor, temos que respeitar como é óbvio, e respeitar é jogar com a necessidade máxima e tentar resolver o jogo.